Só o KT-X que tá na lanterna, ele acha que essa aqui é minha Tchau Gustavi, tchau Já matei o Ultra, já matei o Ultra Mano, xuzão, eu KT-X mano, dois boxeador, um mítico e um especial né Ultimamente lançou várias skins de boxeador, uma mais top que a outra E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um duelo cada um por ciclo, cada um com boxeador diferente Vai ter o boxeador pretão, que é aquela skin que todo mundo ama Vai ter aquele boxeador zumbi também que é muito top O boxeador de fogo, que ele é muito insano E, claro, vai ter o melhor boxeador que vai ser Que vai ser esse prateadão, negão Então, tropa, já deixa o likezão e se inscreve no canal E não se esqueça de estar colocando o código de criador aqui na loja É só colocar teu que você vai ter mais 50% de chance nas roletas do Istanbul Guys É isso, vamos lá pro vídeo Vamos lá, gente, estamos aqui no Black Destiny Tô com o Cortex Ultra e o Gustavinho, tá, mano? Vai ficar insano Tá todo mundo aqui com os boxeador, mano Esses boxeador são os melhores boxeador do jogo que tem E aqui nesse vídeo a gente vai testar qual é melhor Então, bora lá, não, só bora, mano Já tá valendo, tá, mano? É cada um pulsinho Só não vale rasteira e nem abraço, tá, mais soco, bola de vôlei Não, não vale mais que dois combos Se o cara cair no chão, só vale mais um soco, fechou? Fechado? Bora, bora, bora E eu, outra, ó, tchau, outra Ai, ai, meu Deus Irmão, irmão, só vem, só vem, só vem que eu vou te dar um tapa, velho Mano, outra, tu podia matar o outro cara aí E tu focou em mim, cara Ai, Gustavinho, bota o Gustavinho, cara Nossa, eu quase me li ele Vamos com a TG, seu ruim Então vem, então vem, então Ai, tchau, Gustavinho, tchau, tchau Gustavinho morreu Nossa, ele brecou Mata o Gustavinho ali, mano Olha isso Não, relaxa, tadinho Gustavinho já é boteco É, tava brecado, mano Tava brecado, nem ia adiantar Ah, eu tenho que tomar esses mesmos comigo Tchau, lixo Vai, vai também, vai Vai Humilhado Jogador de que eu me engano mais falido da minha vida Lixo, salta Podre Ligo de corda Vamos, o Gustavinho já foi de ela Eu vou ter que Gustavinho, eu vou te Ah, não, cara Gustavinho, eu vou te vingar, mano Relaxa Vai vingar Ah, não Para de caçar a teta que não é sua, vai Se você vai morrer também, lixo Ah, vem cá, então Vem cá, então Aqui é o varo, lixo Aqui é o varo Relaxa, eu vou deixar ele por último Porque senão ele se mata, pô Eu me mato onde, pai? Eu sou o melhor desse jogo Eu sou o melhor desse jogo Ó, já toma aí um bem encaixado Vem cá, vem cá Vai, vai aonde? Quase matei, calma Tá subindo, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Zero por ruta Vamos lá, mano Eu vou fazer meu ponto, tá, mano Eu não vou ficar nesse vídeo zerado, não, mano Não vou Eita Quanto é x dando um soco com o pedro rombado Ele acha que você vai tomar só Vai dar só Gustavinho quer se vingar Gustavinho quer se vingar, velho Esse guti Vamos cortar a língua dela Vamos cortar a língua dela Vamos cortar a língua dela Já tá cortada há muito tempo, já Depois que eu macei ele Já tá cortada Só vem Só vem Quero me acertar Quero me acertar Nossa, me acertaram Meu Deus, cara Ó o bloco puxando Ó o bloco puxando Mano, o jogo travou, velho Como é, Gustavinho? Ah não, Gustavinho Nossa, porque... É, é muito ruim, mano Ele é jogador de internet Ele é jogador de internet Pior que eu já vi na vida Tchau, ultra Tchau, ultra Nossa, ele passou bem no meio, cara Que cagado, velho Ah, bula de mobile Eita Varei Ah, não, cara Nossa Aqui eu entreguei, cara Nossa Entreguei demais Tchau Ele voltou Tchau o quê? Ah, tchau o quê? Ele voltou Cadê? Deu um ponto pro lingueta, seu animal Muito ruim, cara O Gustavinho ganhou sem fazer nada Ah, não, mentira Ele matou eu Essa partida aqui foi a mais insana, mano Trinho, Gustavinho, ponto E aí, KTX Os melhores desse joguinho aqui, pô Com zerado, pô Ele preferiu se matar Pra dar o ponto pro Gustavinho Não entendo A primeira partida Ele quis focar o Gustavinho A segunda Ele preferiu se matar comigo Pra dar ponto pra lingueta Não sei Mano, você acha que... Tá na boca Eita Aí, já foi Já foi É muito bote É muito bote Renenci o vídeo Renenci o vídeo A internet caiu A internet caiu A internet caiu Vai, vai, vai Olha ali Ele vem do cara Ele vem do cara Ele vem do cara Renenci o vídeo aí Tá bom Tem que focar ele Ele já tá com o ponto Ele já tá com o ponto Ele já tá com o ponto Já Ele faz três já Não, mas deu tempo pra se levantar Deu tempo pra se levantar Sei que não tá bem esperto O suficiente pra correr Mano, é sim, Gustavinho Eu te falei que não vale como De três pessoas Eu sou o que finito, fi Olha, olha Pega Os caras tão focando Gustavinho Que mundo É porque Ele já tem um ponto Cara, ele já tem um ponto Você não sabe pensar não Eu tô indo pra quem Tá aqui na minha frente Verdade Verdade O cara tem ponto Tem que focar Foco, Gustavinho Nossa, ele errou o soco Matei o Deus Calma aí Já era, já era Nossa, deram mais um ponto Gustavinho ganhou de novo Sem fazer nada Gustavinho Meu Deus, gente, cara Como é assim, mano Gustavinho tá com dois pontos Vamos Eu vou pontuar agora Não, eu vou jogar mais sério agora Vamos zerar os pontos Vamos zerar os caras Tá, vou zerar o quê? Tchau, Hultra Aê, aê Aê, aê Aê, aê Fim, te rapacou Foco com Gustavinho Você quer caçar treta com quem Nossa, matei o Gustavinho Mano, mano Hultra, é teu Vai, vai Ele brecou Meu Deus Ele brecou, mano Meu Deus Ele brecou, cara Eu sabia que ele ia brecar Por isso que não combine, cara O Contex já foi aí Já foi aí, fi O Contex já foi amassado Fim, sou lixo Já fui focar Eu não vou Quem focou Você foi o Gustavinho Você veio de mim Eu te dei um troco Cara, eu tô achando que o Contex vai ficar com zero vídeo Ó, relaxa, relaxa Aqui, ó Relaxa, relaxa Tudo no seu conf... Ai! Ai, morri Não, não, não Ia pegar na bola, hein Toma Oxi, oxi, oxi Não pegou esse soco o Gustavinho Eu ia pegar na bola Tô fora Nossa, véi Como esse soco não pegou Tchau Gustavinho, cai aí Ó, eu bloqueei ele Caraca Eu bloqueei ele lindo Eu bloqueei Ah, não, jogou muito, cara Tchau Morri, morri, morri Morri não Eita, mãe, véi Eita Eu voltei Caraca Eu bloqueei o Gustavinho Muito lindo, mano Na moral, cara Foi o Ruta que me blocou Não, fui eu que te bloqueei, cara Isso, vira bala a torre Eu não pensei Tá bom, tá bom Deixa eu concentrar, tá bom Tchau, 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 tchau Você não vai fazer foto, véi Você sabe, né Tá com o Ruta, não Não vou Ô, Ruta, eu não sei se você já percebeu Mas você já tá morto, tá ligado Que piadinha, mas sem graça, hein Tchau, tchau Errou a parada, errou a parada Errou a parada Meu Deus Meu Deus Ele já sabe o que você Ele já sabe, hein Lute, véi Vai para a bloquinha Vai, boom O Teuso é muito bravo Ele é muito bravo Vamos lá E resultou com o ponto Só o KTX que tá na lanterna Aê Eu acho que essa aqui é minha Tchau, Gustavinho Tchau, eita X1 Já matei o Ruta Já matei o Ruta É agora É agora que você perde Mano, Xuzão Eu KTX, mano Dois boxeador Um mítico e um especial, né Tem, tá, tá, tá Vocês querem te falar uma coisa Tem um mítico e um especial Mas tem um único, né O único sou eu Exclusivo Aonde, pô Então, véi Vem aqui Cara, você tá Eu acho que aqui você perdeu já, véi Olé Oi Toma Olha, olha Muito previsível Muito previsível Pisa em cima Humilha É isso, tá ligado Ele acaba tremendo sozinho Você vai ver, véi Piso na cabeça Volto Piso na cabeça Volto Tchau Tchau o KTX Aqui é o mobile eterno Aqui, ó Olé Relaxa, relaxa Aqui eu tô tranquilo Olé O pai Dois pontinhos Olha, o papai tá com dois pontos Vamos que vamos Vou fazer meu terceiro agora Tchau, RUTRA Ó, tchau Tchau, só Como RUTRA Eita Ó, gente Ó, eu olhei Ó, o que que é isso? Já matei Já matei Já matei Levantou por muito tempo Já matei Já, já Muito fraco Tá, muito fraco Muito fraco É isso que dá conta Você tenta comprar uma briga Que você não dá conta de pagar Eu confesso que foi um pouco roubado Mas eu vou deixar Só porque foi o RUTRA Tá, mano? Toma Nossa Não, 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 não Toma Burlinha Ai, voltei Corri sozinho Não, não, não Caraca, não, mano Espio Ô, Gustavinho Você tá vendo isso, né, Verão Nem precisa eliminar ele Ele mesmo se elimina, cara Olha esse espio, cara Que parada surreal, mano Que espio, cara Que loucura, mano Nossa Não tem velocidade Olha isso, mano Se não virar essa bola, eu passava, viu Caraca, o Gustavinho com 3 pontos, mano Eu não sei vocês, mas eu voto um 3v1zinho Eu voto um 3v1 Porque o Gustavinho... Eita 3v1, mano Vocês são muito inteligentes Ih, Gustavinho Nem precisou formar, time Nem precisou formar, time Ih, morreu os dois aqui Morreu Não, eu matei o RUTRA Ah, não Ele voltou Ai, nossa Ele brecou ainda, mano Tchau 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 Botecadas 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 Eu vou matar Eu vou matar Caiu, cabou, cabou, cabou Canciaram, canciaram essa partida Vai todo Bote, velho O cara não consegue jogar 3 partidas com a mesma skin, moleque Você é uma vergonha pra nação, velho Vai, vai Não, essa daí não grava não, cortei Meu Deus, na moral, essa daí não, mano Eu quero ganhar, hein Tchau, Gustavinho Mano, tem que pôr isso no vídeo, velho Tem que pôr isso no vídeo, mano Esse moleque chorando desse jeito, mano Eu morri, acabou Acabou Porque parei Fazer muito, mano Que isso O pai é muito bom Tchau, Gustavinho Tchau Que louca essa, mano Muito forte Vou deixar, vou deixar que só o verde Muito bom, hein Cara, não Mano, o jogo É, mano, ridículo isso aqui O jogo me puxou pra trás e pra baixo ao mesmo tempo Esse bagulho só acontece comigo, cara O jogo dropou puta, hein Gente, eu só queria falar que eu jogo muito Não foi a sorte Foi por habilidade Então vamos aqui Tô com 3 pontas, hein, mano Vamos lá, tô com 3 pontinhas Vamos Começou Vamos Eita, morri Mentira Passei, passei Eita Ficou com a gente Ah, vai, toma porra Nossa, aí, Gustavinho Aí, Gustavinho Aí, Gustavinho Vem, vem com o homem 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 Vem, vem, vem Que tchau Que tchau, que tchau, que menina Que tchau Vai dormir, vai Aqui você vai tomar uma só Muito bem tomada ainda, filhão Muito bem burdoada ainda, velho Ai, voltei, 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 voltei Dosses de gizão Bolinha de bola aqui, ó Tranquilo, tranquilo Bolinha de bola? Bolinha de bola Bolinha de bola Bananada de goiaba Goiabata de barbelo Bolé, bolé Cai ali, ó Relaxa, relaxa Toma Aí, já pensou? Eu acerto o soco nele E fica aqui em cima ainda Eu vou jogar muito, hein, mano Aí você acorda e cai da câmera Você fala nu Vem, relaxa Relaxa Você vai tremer sozinho, mano Se eu voltasse, ia ser uma clipada insana, mano Mano, eu tô com três pontos Fala aí, mano Cara, vocês tão com quantos? O Rutra tá com três Eu tô com três também O Rutra tá com três? Todo mundo com três O Rutra tá com dois O Rutra tá com dois Tô com dois Tá com dois Meu Deus, que cara invejoso Ele tá com dois Você ganhou só duas partidas, véi Meu Deus Eita Cara, eu não lembro Mas eu não sei da hora que a TX É três pontos mesmo? Eu tô com três Se eu for quatro, véi Aham Aqui, ó Você tá com três? Então essa daqui você não... Toma esse Rutra Ah, eu vou te humilhar com bombado Mano, se eu perder pra esse moleque Eu vou levantar Se eu perder pra esse moleque O Rutra é o Rutra pra sempre, mano Rutra eu troco, mano Com a Rutra E eu deixo Nossa Vai trocar, vai trocar Gustavinha amassa ele Tem um torneio, hein? Gustavinha amassa ela Amassa ela Vem, vem, vem agora Vem, vem agora Já vi esse vídeo, já viu? Vem agora Vem, vem agora É o Lex aqui Meu Deus Acabou, acabou, acabou Perdeu 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 Nossa, Gustavinha é muito ruim mesmo Vem, vem agora Pente um com sete Ah, seu irmão Cara, o Rutra jogou muito Mas eu acho que o Gustavinho jogou muito ruim Eu acho que eu vou ganhar, tá? Só pra mim Gustavinha já não é Gustavinha Ah, vem que você acha certinho Mano, olha o Rutra lá Tá tendo varada Toma os dois Ele não sabe jogar, não Ele não sabe jogar, não Ele não sabe jogar, não Ele não sabe varar bloca Esse coitado desse infeliz, velho Ai, Gustavinha Eu levei a linguetinha já Já levei a linguetinha Tchau, Gustavinha Tchau Bebezinho da mamãe Vai chorar, vai Vai chorar na cama Vai, ô, sete tornei Falido, lixo Relaxa, dois socos Você aguenta, você falou que você aguentava Opa, aqui não, aqui não Ah, meu Deus Ah, teu, você ficou com dó desse inútil, velho É porque eu pensei que ele tinha break, mano Tchau, boneques Tchau 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 Vai dormir, filha do mal Aqui, ó Meu Deus do céu Olha, varuda, varuda, hein, mano Que isso? Vou fazer meu terceiro ponto aqui Tchau, tchau E ficar seis Tchau, tchau Tchau, Rutra Meu Deus, eu tô muito atrás Eu tô muito atrás Mano, que bicho cagão, mano Na moral Olha isso, mano Olha isso, cara Que bicho cagão, mano Eu já falei Se eu perder esse x Eu ponho meu nome pra ruim Pra sempre Pra ruim, tá? Tô brincando, hein Já era, Rutra Tchau Daí Meu Deus Olha isso, cara, mano Olha isso, cara, mano Deus está comigo Deus está comigo Olha isso, cara, velho Eu não queria falar, não Tá, mas tu só sabe varar bloco, tá, mano? Tá bom Olé Olé o quê? Meu Deus Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Ultra Morreu Ele passou Dei ferrando Dei ferrando, cara Morri Morri, não Eita Ficou pra eu Ai Ih, ficou a Ultra Errou a varada Meu Deus Esse bicho não erra uma varada, cara Olha esse moleque, mano Cara, esse zoom tá durando, mano Cara, hein, menino Ih, bichinho tá bom mesmo, hein Eu falo aposta Não é brincadeira não, filho Não é aposta Não é brincadeira não, filho Opa Ah, não Nossa Voltei Toma, toma Toma, toma Toma, toma Meus amigos É o seguinte Tá todo mundo com três pontos E agora vai ser o desempate Com todo mundo com três Agora, né Que o Ultra O Gustavinho deu sorte Que não foi, tá ligado Opa Opa Todo mundo Caraca, os caras estão me massacrando aqui Tchau, Cortex Mano, ele não vai ganhar Ele não vai ganhar Ele é um inútil Tchau O Ultre tá dando a vida mesmo, cara Meu Deus, cara Ai Meu Deus Meu Deus Caraca Pra que Pra que Pra que isso? Foi amassado, mano Eu fui amassado, cara Mano, Ultra Prime Não tem pra ninguém Vem agora Vem Vem agora Vem Tão vindo Amor Cara bom, mano Que cara bom Olha quem ganhou Gustavinho ganhou Moleque horroroso Meu olho sangra de ver esse doente jogando Gente, o Gustavinho é muito cagunçado Só por isso ganhou a partida Então, gente Esse foi o vídeo A gente não esquece De usar o código lá na loja Lá o Teus, tá, mano Três segundinhos da sua vida E quem botar o código Ganha mais 50% de chance Nas roletas lá Pra vir as skins mais top das roletas É isso Um beijo Foi